Volto ao vivo ao Blue Tree Rio Potirotel com Walteris Arras, acompanhando o encontro de ministros técnicos dos ministérios com prefeitos do estado do Piauí. Ele está ao lado agora do senador Bérito Dias, que é uma espécie de coordenador aí, de intermediário, esse trabalho fantástico da União, para com os prefeitos. Com você novamente, Walteris. Ok, Silas, estamos agora com o senador Bérito Dias. Olha, foi difícil, porque o pessoal quase não deixa o homem chegar aqui. Tivemos que atravessar o vão todo aqui do Blue Tree Hotel, porque as pessoas puxavam, lideranças de todo o estado do Piauí. Foi difícil, foi mais difícil chegar aqui do que tratar hoje pela manhã com prefeitos e secretários municipais. Boa tarde, senador. Boa tarde, saem você e o Silas conhecem. Mas é um prazer. Primeiro, aqui, Silas, agradecer essa cobertura que está sendo feita aqui por essa competente equipe. Veja, nós temos aqui uma condição inédita para o Piauí e para o Brasil, que é da gente poder ter aqui na nossa frente, estão os ministérios. É como se Brasília estivesse mudado para o Blue Tree, em Teresina, para ficar à disposição dos municípios. Há pouco eu conversava ali com um prefeito de uma cidade e ele me dizia, olha, do jeito que você disse, eu fui lá, tinha um convênio que eu nem sabia. Eu nem sabia que tinha esse convênio. Já vai falar. Então, nós estamos falando de 3 bilhões e meio que a presidenta Dilma, através do seu governo, quer investir no Piauí, junto com o governo federal, junto com o governo do estado, integrado com os municípios e esse momento aqui é para poder fazer as coisas andarem, para poder isso se transformar em obra e andamento, para gerar emprego, para gerar renda. Afinal de contas, é um valor que ajuda, inclusive, a superar a perda que tivemos por essa situação da seca. Então, eu acho que faz a economia girar, faz com que a gente tenha atividade econômica e eu acho que é um sucesso aqui o evento. Eu comecei já com alguns municípios que tiveram já, desde a manhã, despachando e todos colocaram que foi da maior botão. Até perguntando quando é que vai ter o outro. Eu tenho que ter todo ano agora, tem que ter todo ano agora esse modelo, porque evita de você se deslocar daqui para Brasília e às vezes esquece uma coisa. E aqui não, aqui já está perto para dar a solução. Os escritórios de contabilidade, há pouco um me contava esse detalhe. Olha, o meu escritório de contabilidade veio comigo. Então, o documento que eu não tinha aqui, em vez de eu voltar do Brasília para Terezina, ele vai ali no escritório e traz de volta. E já sai daqui com tudo acertado, com a data para a liberação dos recursos. Bom, houve a conversa com o governador. O senhor praticamente participou de todos os debates hoje pela manhã. De concreto mesmo, senador, dá para o Piauí ter a expectativa de que recursos, realmente, ações do governo federal venham mesmo para o Piauí agora? Sem dúvida. Aqui o ministro Fernando Bezerra, para citar um exemplo, já celebrou com o governador Wilson Martins, a ministra Iderli, das relações institucionais, que é quem coordena esse trabalho, o ministro Agnaldo e o ministro Gastão, do turismo e o outro das cidades, um convênio para fazer a barragem de milagres, por exemplo. Nós estamos falando aí de cerca de 190 milhões de reais, não é que já, ele já dizia, já tem 70 milhões na conta, 74 milhões da primeira parcela, mais um outro convênio de mais ou menos 50 milhões. Então, é exemplo do Estado também com os municípios. Nós estamos falando de, não é só aquela reunião, com cerimônia, com discurso, não. É momentos de trabalho, e é isso que quer a presidenta, para fazer as coisas acontecerem, e coisas que mudam a vida das pessoas. É um programa de habitação para quem não tem casa, para quem tem uma casa precária, é água onde não tem água, é um hospital para uma cidade que não tem um hospital. Ou seja, são coisas que mudam a vida dos municípios e, repito, movimentam a economia do Estado. Eu acho que está de parabéns aqui, por esse momento, eu estou muito feliz, não é, e acho que é algo que vai botar em apirreia agora qualquer presidente da República. Porque vai ficar o Brasil inteiro, certamente, cobrando momentos como esse. Senador, uma nova visão do governo federal, porque tinha aquela visão do leste, do sul, e agora também vem ver de perto a situação do André Silas aí, pois não, Silas? É, não, eu só queria perguntar ao senador, é um anseio dos prefeitos, o presidente da PPM disse ainda há pouco, é muito importante, e eu dizia ainda há pouco, é Brasília vindo à Teresina, dando toda esta proximidade com os gestores, dando toda esta atenção, porque o cara lá em Brasília é outra coisa. Primeiro, ele vai ter que ter um deputado federal com ele debaixo da asa, né, ou um senador da República, senão ele não caminha naqueles corredores, o senhor sabe disso. Aí, não, eles estão muito à vontade e o cara já tem um rauchinho no município dele, já está lá com rauchinho, então é um negócio realmente fantástico. Agora, tem um detalhe, o presidente da PPM disse que já que não veio grana, veio muito convênio, e claro, veio recursos embutidos nesses programas, e isso é importante, mas eles estavam imaginando as dificuldades que passam, passam com a queda do FPM, por exemplo, com a desoneração que aconteceu aí da cana de açúcar, a desoneração da própria energia, que sempre acaba caindo sobre os municípios. Eles estão precisando desonerar, por exemplo, ele falava ainda há pouco aqui, o INSS, que sufoca eles, está precisando aliviar, por exemplo, das contas de energia que eles estão devendo muito. Então, eles estavam querendo, não é querer demais, também uma saída nesse sentido, senador. Tem diálogo para isso? Tem, olha, deixa eu dizer, Silas, é real o problema, não é só choradeira de município, não, é real, por quê? Porque os municípios aumentam a sua responsabilidade, e o que está sendo feito? De um lado, nós estamos agora jogando toda a carga na próxima semana, para ver se o Supremo vota no pleno essa situação do pré-sal. Por que eu bato sempre nessa tecla? Porque é um dinheiro que entra, agora vai ser retroativo, a promulgação que foi no mês de março. Então, é um dinheiro real, é algo que já é para pagar a primeira parcela agora no mês de maio. Nós temos que resolver antes do dia 10 de maio, porque entre 10 e 20 de maio, já é para pagar a primeira parcela para os municípios e para os estados brasileiros na nova regra do pré-sal. Segundo, em relação ao ICMS, está tendo uma mudança da origem para o destino que o Piauí ganha e a regulamentação do comércio eletrônico. Junto com isso, hoje aqui foi apresentada uma pauta do INSS. A ideia é que o patrão município possa pagar semelhante ao que o patrão estado, como é o caso do IAPEP, paga. A mesma coisa do trabalhador. E isso está sendo observado com toda a atenção pelo governo federal. Segundo, em relação ao fundo de participação, há o estudo, e hoje a ministra Idéali disse, olha, tem um compromisso da presidenta. Ela reconhecendo, como ela quer fazer agora nos próximos dias, que houve uma queda de receita, o governo repara para que se ganhe no mínimo que recebeu no ano anterior. Então, isso é uma coisa também real, concreta, e eu acho que vai acontecer. Então, a vantagem desse momento aqui é porque, em vez de você ir lá para Brasília, e ela fez lá em janeiro e foi importante, com 5 mil municípios do Brasil, aqui é um momento dos mesmos ministérios, das mesmas áreas, com o Piauí. Quem está recebendo 100% da atenção aqui, são os 224 municípios do estado do Piauí. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Ok, senador, muito obrigado. Portanto, os trabalhos aqui vão recomeçar. Acabou o almoço, quem tinha de almoçar já almoçou. Todo mundo agora vai voltar para o seu local de trabalho e a reunião deve acontecer até às 6 horas da tarde de hoje. Voltamos aos nossos estúdios. Silas Freire, você.